Garanta já a camisa da sua seleção favorita aqui no site UniformesDeTimesDeFutebol.com E ao utilizar o cupom CHEV você ganha 5% de desconto, os links vão estar aí na descrição E salve galera, CHEV e NARA trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal E dessa vez estamos de volta com a nossa carreira aqui do nosso egípcio maravilhindo Mohamed Osiris Eu expliquei num vídeo de rumoestralato velho, porque a demora da série Pra quem não sabe, eu tô chegando aqui agora no canal E eu tava fazendo essa série no computador usando um mod do Brasileirão A gente tava lá jogando no timão, fechou? Só que o que que acontece? Mano, eu perdi meu save 3 vezes velho Então tá ficando impossível caras, aí eu tenho que tipo voltar tudo de novo todas as vezes Aí eu falei, cara, vou fazer uma enquete, fiz a enquete no Instagram Vários de vocês voltaram inclusive, obrigado a quem participou E pra quem não participou, não percam as próximas O meu Insta vai tá no comentário fixado desse vídeo e na descrição, cola lá E vocês pediram pra então que eu voltasse com a série Então eu recriei o nosso crack aqui no Playstation 4 Agora a gente não tem mais risco aí de dar ruim Então eu conto muito mesmo, muito com o apoio de vocês nesse episódio Vamos tentar bater a meta de 2 mil likes Pra mostrar que essa série aqui tem força mesmo Que eu devo continuar, por favor, eu preciso muito desse feedback positivo aí de vocês E o que que acontece? Já que eu refiz aqui, galera Acabou que mudou os grupos aqui da Copa do Mundo Olha como que tá agora Grupo A, Uruguai, Turquia, Alemanha e Hungria Grupo B, Colômbia, Bélgica, Finlândia e México Grupo C, França, Chile, Romênia e Austrália Grupo D, Brasil, Portugal, ó, os dois juntos ali China e País de Gales Grupo E, Inglaterra, Irlanda, Rússia e África do Sul Aqui no grupo F temos Costa do Marfim, Estados Unidos, Polônia e Espanha Grupo G, que é o nosso Itália, Egito, Suécia e Arábia Saudita Grupo H, Argentina, Holanda, Camarões, Escócia e pronto Então assim que tá a Copa do Mundo Eu retornei aqui, na realidade, a primeira partida, né A gente já tinha feito Eu passei ela, inclusive, aqui no PS4 eu nem joguei a partida E agora a gente vai voltar pra segunda partida da Copa do Mundo Aqui na Rússia 2018, né Lá no save corrompido Era pra ser contra a Alemanha, fechou? Aqui eu não sei contra quem vai ser ainda Mas, ó, voltamos no lugar certo Vamos disputar a segunda, igual a gente tava lá Então conto muito mesmo e com o apoio de vocês, molecada E bora voltar aí no nosso caminho ao melhor do mundo Com o nosso egípcio maravilhindo Partiu Estamos de volta aqui na Copa da FIFA Copa do Mundo 2018 Hoje vamos estar jogando aqui contra a Itália E toda a sorte do mundo aí pra gente Vamos mostrar o nosso valor aqui, velhos Ficando aqui para o nosso craque Osiris Vamos tentar passar aqui Opa! Complicou Vamos devolver lá em cima Olha o Salah Olha o Salah Chudou! Nossa, o Perim salvou ali pra Itália Consegue devolver ali com o Salah Osiris de novo Gasal Osiris E nossa senhora Passou muito perto Osiris na bola Consegue passar ali para o Salah Osiris já pede a bola novamente Lá vai Lá vai o menino Osiris Eita, foi com o Salah Osiris pede a bola Salah Nossa Olha o balão que o Salah fez aí Olha isso Salah de novo na bola Toca para Osiris E quase Bonucci ali salvou Olha só Imobili Gol! Tava na câmera Não deu nem pra ver direito Mano Vamos ver aqui no replay Como que foi Olha lá Passou ali bem pertinho Estava bem de perto Não tinha nem como errar Osiris está tentando levar o time pra frente Faz o passe ali com o Eubeni Pede a bola de novo Olha o bico Gol! É nele Mohamed Osiris Está dando o que falar aqui nessa Copa do Mundo Osiris só mandou Com aquela classe Está tudo igual agora aqui 1x1 Egito e Itália Mais uma vez Não deu E para o goleirão Perim Muito bem batido Bola perigosa Olha o chute Não acredito Nossa Quase sai aí Mais um para a Itália Ótima oportunidade aqui para a seleção italiana Jorginho Jorginho Está tentando passar Olha o chute Esse foi pra longe em Bona Aventura Osiris está com a bola aí Faz o passe lá embaixo nas laterais Para o Cabara Olha a bola Bonucci Verratti Osiris vai Corre Osiris Tocou lá em cima Olha o chute Gol E é Mohamed Salah Velho A dupla dos Mohameds E Itabuero Mohamed Osiris E Mohamed Salah Olha só a festa que está tendo aqui hoje galera Só o barco mano Só a caroa Olha o replay Osiris pegou na raça Já mandou lá em cima O Salah só veio e meteu mano Viramos aqui o jogo 2x1 A favor aqui da equipe do Egito Bolão Lá vai do Heidar Olha isso Olha isso Olha isso Não, não, não Gol Gol O impossível aconteceu Virada histórica para o Egito aqui hoje meus amigos É festa Sério meu Estou emocionado aqui mano Olha o replay velho Olha isso Bolão ali Parceria mesmo né Nossa quase perentido ali ainda Olha a complicação Olha isso O goleirão mandou bem aí cara Vamos ajudar aqui a tirar a bola Está todo mundo Até o Perim está ali Não, não Nossa senhora Tira isso Nossa Que line fez aí o segundo da Itália nos momentos finais Gente olha a bagunça Que partida Olha isso velho Que partida eletrizante E assim termina a partida 3x2 E de virada aqui para o Egito Jogão Na moral Jogaço Fomos o melhor em campo aqui Com 9.0 de nota Em cartão amarelo ainda Para vocês terem noção né Depois da gente aqui O segundo com a maior pontuação Foi o Mohamed Salah Velho Nada mais justo Mano Essa dupla aqui Ainda vai dar muito o que falar Meus amigos Anotem Hoje teremos a terceira partida Aqui na fase de grupos Da Copa do Mundo 2018 E será contra a Arábia Saudita Bora lá Que hoje saia 3 pontinhos Mano Vamos lá que sério Estou muito confiante aqui Para esta edição da Copa do Mundo Olha o bolão Veio para Osiris Olha só esse bolão Lá vai Osiris Chuta Gol Golaço Você é louco mano Que golaço Saiu aqui 1x0 para o Egito Logo no começo Olha a bola Que veio ali Para o Osiris E olha só Essa precisão Olha isso Que golaço Salah na bola Passa para Osiris Gente do céu Essa dupla aí É magnífica Acaba a partida Poucos lances Porém O que importa Foi o resultado E conseguimos vencer Aqui novamente Velho O Egito Está fazendo um trabalho Sensacional Nessa edição Aqui da Copa do Mundo E assim Chegamos nas oitavas De final Meus amigos Olha só Como que as coisas Estão complicadas Vamos pegar a Holanda Olha isso Temos Argentina Temos Uruguai Temos Bélgica País de Galhos Inglaterra Alemanha Rapaz Nossa senhora Eu quero até ver O que acontece O bom Que a gente não tem como Pegar o Brasil Na próxima fase O que pode rolar Às vezes é na SEME Se não for ter outro sorteio Conforme vai capando aqui Mas é isso aí Vamos para a próxima partida Sério Contra a Holanda Será que a Holanda Será conseguirá Passar por esse obstáculo Deixe nos comentários E a sua opinião Galera Por algum motivo Que eu não compreendo Eu não fui relacionado Para o jogo de hoje A gente está vindo bem E vai ser aqui Holanda Versus Egito Cara E Velho Vamos ser sinceros Se eu não jogar isso aqui A chance de perder É imensa Na verdade Meu Deus Estou com medo Aqui Não acredito Velho Eu não acredito Vai 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 Egito Ganha aí Por favor Por favor Não 3 a 1 Meu Deus Então o Egito Acaba de ser eliminado Nas oitavas de final da Copa do Mundo 2018 Vai ter que ficar para a próxima Essa colaboração Entre Osíris e Salah Nossa Fiquei chateado Confesso Quem será o campeão da Copa do Mundo 2018 E como vocês podem ver Quem foi a campeã Foi a seleção da Espanha Falando sério Galera Se a gente tivesse disputado aquela partida Eu garanto aí Que a gente tinha chegado Pelo menos na final Mano Podia até não vencer Mas chegava lá Infelizmente Vamos ter que esperar aí Agora 4 aninhos É a vida Então meus amigos É de uma maneira triste Mas Tenho que despedir Eu juro que eu não esperava isso Cara Não teve como jogar aquela partida Velho Sério Eu estou chateado Mas o Egito não deixa de fazer história Depois de 28 anos A gente classificou Graças ao Salah Viemos jogar aqui E passamos da fase de grupo E eu prometo a vocês Que daqui 4 anos Daqui 4 anos A história vai ser completamente diferente E molecada Isso aqui foi um teste Para ver se vai rolar De voltar a série Sinceramente Se o vídeo for bom A gente volta Vou tentar mandar 2 vídeos por dia Um dessa série E um do Lucão lá No PS E tentar voltar com os experimentos Mas mano Por favor Eu preciso de um feedback bom Galera Então vocês já estão sabendo Molecada Quem quiser que a série continue Bora arrebentar aqui Bora bater 2 mil likes Mano A gente consegue Porque vocês são muito top São os melhores inscritos do mundo A gente consegue E eu vou ficando por aqui Até a próxima E eu fui Tudo bom Everything changes Transcrição e Legendas Pedro Negri